O Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças, será tema de uma audiência pública virtual na próxima quarta-feira, dia 28 de abril, a partir das 9 da manhã. Em tempos de pandemia, a segurança no trabalho é motivo de preocupação, principalmente para aqueles que atuam na linha de frente da área da saúde. De março de 2020 a março de 2021, o país registrou mais de 40 mil reclamações de trabalhadores que se sentem ameaçados no exercício de suas funções. Essa preocupação está relacionada à falta de medidas de segurança para evitar o contágio em massa do novo coronavírus. Em Santa Catarina, foram pelo menos 1.400 denúncias de quase todos os setores econômicos. E é a indústria que acumula o maior número de ocorrências, inclusive com registro de surto de contaminação. A indústria foi, desde o início da pandemia, o setor que mais demandou do Ministério Público do Trabalho. Isso se deve, inclusive, pelo contingente de trabalhadores, que é muito alto, e também pelas dificuldades técnicas de se impor às medidas que foram adotadas desde o início, como distanciamento social e utilização de determinados equipamentos. Então, a depender do tipo de indústria, era bem complicado fazer essa exigência, o que dificultou bastante o controle da disseminação da pandemia nesses setores. Para que o problema não se torne maior e prejudique ainda mais o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho vem agindo no Estado a partir das denúncias. A gente recebeu inúmeras denúncias envolvendo o acidente do trabalho, recebe diariamente um contingente bem grande de denúncias envolvendo os acidentes do trabalho. E, como regra, a gente instaura um inquérito civil para fazer apuração das causas do acidente. Para o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, é fundamental falar sobre esse assunto, tanto para lembrar aqueles que perderam a vida durante o trabalho, como alertar aos que estão na ativa sobre os cuidados a serem tomados. A audiência pública inicia às nove da manhã desta quarta-feira, com transmissão do canal do YouTube da Assembleia Legislativa.